Olá, uma cerimônia realizada no Quartel General do Exército em Brasília celebrou os 367 anos do Exército Brasileiro. Também foi entregue no evento a Medalha da Ordem do Mérito Militar. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril e este ano a data é lembrada com o slogan Mesmos Valores, Novos Desafios. No evento realizado em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras militares e acompanhou a apresentação da tropa. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, e os comandantes do Exército e da Marinha conduziram a presidenta até o palanque de honra. De lá, a presidenta Dilma acompanhou a execução da canção do Exército. O comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, lembrou em discurso a importância do desbravador Marechal Rondon. 19 de abril, dia do Exército. Em 1645, 18 patriotas, inconformados com o domínio do invasor holandês, sob a liderança do português João Fernandes Vieira, e conduzidos por André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias, na harmonia das três raças fortes, branco, negro e índio, assinaram a proclamação. Nós, abaixo-assinados, nos conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar a todo o tempo que for necessário, com toda a ajuda de fazendas e de pessoas, contra todo o risco que se oferecer, contra qualquer inimigo em restauração da nossa pátria. Estava ali firmado o compromisso de luta contra o julgo estrangeiro no país. A história do Exército brasileiro confunde-se com a formação de nossa nacionalidade, na exata medida em que a vida dos nossos soldados insere-se na sociedade da qual provém e a que serve. Neste ano, em que alcançamos 367 anos, homenageamos também duas fontes perenes de inspiração do mais puro e verdadeiro patriotismo. Há 150 anos, nascia Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, cuja trajetória de vida foi caracterizada por desafios, dificuldades e perseverança típicos da vida militar. Ninguém o superou no esforço épico pela integração nacional, muito menos pela grandeza e sentimento humanitários na proteção dos indígenas brasileiros. No próximo dia 8 de maio, celebraremos também os 70 anos da vitória da memorável campanha da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, construída por homens e mulheres comuns, mais uma vez, negros, índios, pardos e brancos, enviados para lutar em solo estrangeiro, muito longe da pátria e em defesa dos ideais de liberdade e democracia tão caros ao povo brasileiro. Hoje, o braço forte e a mão amiga se desdobram no processo de transformação para configurar uma nova força terrestre que assegure ao Exército de sempre a capacidade de atender aos novos desafios exigidos por um Brasil protagonista na comunidade internacional. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre presente nos mais remotos rincões do território, a proporcionar estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre democrático, apartidário e inteiramente dedicado ao serviço da nação. Uma nova força terrestre para o mesmo Exército, sempre orgulhoso de sua trajetória e apegado aos valores que o sustentam e lhe dão coesão. Parabéns, Exército Brasileiro! Parabéns aos nossos, que dioturnamente cumpram suas missões de soldado, com devoção, movidos tão somente pelo amor ao dever, ao Exército e ao Brasil. Aos que neste momento guarnecem nossas fronteiras. Aos que neste momento se desdobram nas inóspitas frentes de trabalho da engenharia. Aos que neste momento lutam pela paz no Haiti. Aos que neste momento se dedicam à missão pacificadora na comunidade da Maré, onde o Sargento Mikami doou sua vida, como fizeram os heróis de Guararapes. Reverenciamos sua honra e coragem para vencer desafios e o seu sentimento do dever, exemplos para todos nós. Os desafios são novos, os valores são os mesmos desde Guararapes. Foi feita a leitura da mensagem da presidenta Dilma Rousseff, que também destacou no texto os 150 anos de nascimento do Marechal Rondon. Dilma lembrou ainda os 70 anos da rendição das tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, que marcou o fim da disputa. Caros integrantes do Exército Brasileiro, no longínquo 19 de abril de 1648, ao vencer a primeira Batalha dos Guararapes, patriotas brasileiros começaram a construir a identidade de uma instituição que se tornaria indissociável de nossa nação, o Exército Brasileiro. Na grandeza dos sacrifícios que lhes foram exigidos, esses homens, brancos, negros, mulatos e índios, unidos em armas, estabeleceram as bases para as mais elevadas tradições do Exército Brasileiro, que hoje, as senhoras e os senhores têm a responsabilidade de preservar e a missão de aperfeiçoar. O Exército tem a confiança dos brasileiros, conquistou essa confiança e o orgulho de nossa população com sua presença parceira em ações importantes, como o atendimento a cidadãos vítimas de calamidades, a coordenação da distribuição de água no semiárido nordestino, a execução de obras em variadas regiões de nosso território e em operações de garantia da lei e da ordem, executadas sempre segundo os preceitos constitucionais. Pronto a servir a nossa sociedade, com braço forte, mão amiga e capaz de contribuir para missões de paz nos quatro cantos do mundo, o Exército Brasileiro executa, com profissionalismo e seriedade, nos limites de suas funções constitucionais, sua missão precípua de defender a pátria. Organizado com base nos princípios de hierarquia e disciplina, nosso Exército sabe cultuar a solidariedade, na caserna também chamada de camaradagem, e a tolerância, valores que estruturam e cimentam as relações sociais nas democracias contemporâneas. Apto a manter seus valores tradicionais, é uma instituição que entende a necessidade de modernizar-se. Está engajada em grandes projetos que a levarão da era industrial para a era do conhecimento, dotando o Brasil de capacidade de sua azória condizente com nossa posição estratégica no cenário internacional. O profissionalismo de nossos combatentes contribui para que o Exército mantenha o foco nas missões precípuas, buscando a interoperabilidade com as forças irmãs e mantendo a devida atenção às suas missões subsidiárias. Esse tipo de equilíbrio entre diferentes funções não é estranho ao Exército Brasileiro. Dois momentos marcantes a serem celebrados no corrente ano dão mostra que esta é a tradição de nossa força terrestre. No próximo dia 5 de maio, comemoraremos os 150 anos de nascimento do Marechal Rondon, um dos responsáveis por desbravar nosso território e vivificar nosso país. Em maio, também celebraremos os 70 anos da rendição das tropas alemãs, marco da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial e, por consequência, da Força Expedicionária Brasileira, que tão bravamente lutou na Itália. São feitos que honram o legado deixado pelos patriotas dos Montes Guararapes e que, estou certa, as senhoras e os senhores saberão perpetuar. Em meu nome e em nome de todas as brasileiras e todos os brasileiros, registro o reconhecimento e a sincera homenagem aos homens e mulheres que integram nossa força terrestre. Parabéns ao Exército Brasileiro Brasília, 16 de abril de 2015 Assina Dilma Rousseff Presidenta da República Logo depois, foi entregue a medalha da Ordem do Mérito Militar. A condecoração é concedida pelo Exército Brasileiro em reconhecimento a personalidades civis, militares, brasileiras ou estrangeiras que tenham prestado notáveis serviços ao país ou que tenham se destacado no exercício da profissão. A distinção é concedida em 5 graus Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro 265 pessoas receberam a Ordem do Mérito Militar Ao final da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a exposição de equipamentos militares como viaturas blindadas, cascavel e urutu e carros de combate Senão prestadas as honras militares à presidenta da República A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da República, retirar o local da Cimônia. Continue com a gente, NBR TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto